Começando mais um Ranking Preparados Full Power, estou com uma lenda da preparação da arrancada, Nicola, tudo bem mestre? Tudo bom, mas... Décadas de preparação aqui, trouxe uma Saveiro monstruosa, G4, uma Saveiro Surfing. O que que tem na Saveiro, Nicola? Conta pra gente. Então, a Saveiro, ela tem um pistãozinho Guia Pelas, Bela Pauter, um bloco de golfe, é oito válvulas, cabeçotinho da TNA lá, tem uma FT500 com busto integrado, com guia, carrinho básico pra rua. Carre de rua pra ir na padaria, roda no álcool, a suspensão foi feita lá no Impacto com o Serginho. Tá montado faz tempo? Ah, mais ou menos uns seis meses que eu entreguei esse carro pro menino, ele passou mais ou menos quase uns oito meses, acho que juntando a grana, foi feito com sofrimento, mas o carro ficou o que ele esperava mesmo. Ele usa pra que a Saveiro? Qual que é o objetivo aí com uma Saveiro dessa? Ah, ele usa pro dia a dia, assim, de vez em quando, vai mais camotinho pra trabalhar, mas usa ela de vez em quando, pra passear, pra namorar. A Saveiro é super confortável pro namoro. Comfortável pra namorar, é boa espaçosa. É, tem bastante espaço. Quanto de pressão anda aí, desde o primeiro estágio até, quantos estágios de booster tem? É, usa três estágios que ele vai andar no rachinha lá em Interlagos, no treininho, no rachinha, e vai ver se consegue vir no drag e tudo, vai pegar o par de pneu, que ele tava andando com o pneu radial na outra, mas ele tem, ele usa no terceiro estágio três quilos de pressão. Só três quilinhos? É, três quilinhos pra começar. O que que usa de alimentação aí? Bomba, bico? É, tem uma bomba mecânica, no lugar do distribuidor, e tem, usa quatro bicos, 225 libras, com uma FT500. Maravilha. Embreagem? Embreagem multidisco da Ceramic Power. Já passou no dinamômetro antes? Eu passei lá no dinamômetro, mas eu queria que ficasse no segredo aí pra ver quanto que vai vir. Não quer, não quer dar nenhuma falsa expectativa aí pra galera que tá assistindo? Ah, veio outra vez, veio em torno de 500. Beleza. Na roda? Na roda. Tá. Vamos ver se vai vir os 500 que ele tá falando. Antes de passar essa vera no dinamômetro, visite o shoppingfullpower.com.br, que lá tem camisetas à venda, produtos de auto care, chaveiro, adesivo. Entra lá, shoppingfullpower.com.br, dá uma ajudinha pra gente, sai bonitão na foto aí com as camisetas da Full Power, beleza? Valeu. Bora pro dinamômetro. Bora. 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 Ô Nicola, manter um pouco do suspense antes de revelar o resultado, motorzinho super bem montado lá, você faz tudo na oficina ou tem os parceiros aí, pressurização, escape, quem faz para você? Eu mando fazer tudo fora, esse carro eu mandei fazer no João, é um rapaz que tem oficina ali em Santo André, ele fez a pressurização, o escapamento e fez o coletor de escapamento desse carro. Ficou lindo, parabéns pelo trampo aí. Outra coisa que eu reparei ali, tem direção hidráulica, ar-condicionado? Direção e ar e funciona tudo direitinho. Luxo, hein? Luxo. Dá um rolezinho. Vai sair mesmo para passear mesmo. Tem que ver se o Jorge vai acelerar no rachão com o ar ligado, né? Vai, eu também. Para dar na cara dos caras, arzinho ligado, geladinho lá dentro, para no farol alinhar, só esperando a vez. Só não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. Luxo, luxo. Bom, o teu chute lá e a tua medição anterior, deu a mesma coisa hoje. Deu a mesma coisa hoje. 506 cavalos nas rodas, 506. Quem gosta de carro, cadê os 500 cavalos? Cadê os apesão? Tá aí a Saveirinho, monstruosa, parabéns. E quase 55 kg de torque. 55 de torque. Tá bom, né? Pro dia a dia, tá bom? Vai trabalhar? Mais ou menos em torno dos 950 kg, né? É, tá bom, tá bom. Peso e potência. Quanto tempo demora para fazer um trampo que nem esse na tua oficina? Ah, um carro desse de 3 a 6 meses para o carro ficar pronto. E investimento disso aí, mais ou menos? Um chutinho aí. Ah, investimento em torno de 50, 60 mil reais. Quer trazer um carro para o ranking Preparados Full Power? Entre em contato com a Full Power ou com a própria galera da Hard também. E se quiser acertar seu carro no dinamômetro, os contatos da Hard Guard estão aqui abaixo. Até semana que vem em mais um ranking Preparados Full Power. Valeu, Zasso. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho